Hã? Gente, depois de tudo que ele fez, tá aqui, ó. Olha aqui, isso eu fui ensinar ele a hora, porque ele nunca quis aprender. E é uma confusão muito grande com números. Com números, ninguém acreditaria se eu não mostrasse isso aqui. Tá, tô aqui, tá aí. Tudo que eu fiz, que eu falei pra ele, ele transformou em desenho. Tá aqui, ó. Não sabe o que é meia hora. Mas aí, aí faz um relógio desse aqui, olha. Contou até uma história com ele, tá aqui. Ele fez em romano, porque ele faz em romano o desenho. Vocês sabiam o que é? Eu que tô organizando ele, ensinando em romano aí. Ele tá aqui, ó. Fez tudo aqui, bonitinho. Aí, aí, ó. Vai desenhando. Eu fui falar em fração. De repente, ele fez um bolo belíssimo aqui, olha. Rapidinho. Aniversário do meu sonho. E aqui, o aniversário vai ser 17 anos. Aqui, ele fez... Agora, eu acabo de dizer o que é esse aí mesmo? Aqui, aqui é um... Aqui, ele disse que é uma pequena amostra aqui do antigo e moderno. Uma TV de LED com o Discovery. É, o canal... Os canais dos meus prediletos. É. E aqui embaixo, o Xbox. É. E aqui, o que é? Aqui, uma vitrola. Ah, uma vitrola antiga. Aquela que tem... Olha, olha ali. Olha aí, gente. Olha. Uma vitrolazinha antiga, viu? Tudo isso aqui, rapidinho. Isso aqui, não pedi nada. Isso aqui, não. Tá? E eu fiz continha. Tá aqui, olha. Duas vezes. Ó. 60 por 2 pra explicar. Meia hora, 30 minutos. Gente. Aparece tão facinho, tão simples. Se enrolou todinho com isso aqui. Se estressou até. Tá aqui, ó. Depois de uma noite em claro. Hiperfoco. Um monte de besteira. Muitos sofrimentos aqui, tá? Por causa de besteira. Tá aqui, olha. Viu? Dá as duas voltas no mostrador. E aí ele vai, olha. Eu tento falar de números, mas tem que ser assim. Com os interesses dele. E tudo que eu faço, vou fazendo aqui, tentando mostrar números. Ele transforma tudo em história, em criatividade. É uma comunicação visual. É uma velocidade impressionante. Tá aqui. Um relógio muito lindo aqui. Falou até já do Poço em Dona, não sei o que aqui. É um deus dos mares. Tá aí, tá aí. Romano, brilho. Romano. E ali, tá aí. Uma TV de LED, no caso. Um carro de meus sonhos aqui. E um... Com o chefe de grande presente. Uma vitrola antiguinha. Diz que é o antigo e o moderno e o antigo. Um carro de meus sonhos aqui, ó. A garagem. Tá bom, ok. E vou ser assim mesmo. Tá bom. Ah, meu pai do céu. Ah, sei. E ele tava elogiando, gente, aqui o equilíbrio. Porque a coisa tava muito complicada. Foi uma noite, tô aqui com os olhos doloridos. Muito estresse, muito estresse, muito estresse, muito estresse, muito estresse. Por que que meu irmão você fala assim? Viu? Queria... Ele queria até ligar computador às três da manhã, ou quatro da manhã, pra continuar besteirada. Fazer o quê, né? Foi muito estresse. Foi muito estresse. Foi muito estresse. Foi muito estresse. Obrigado.